Boa tarde, meus amores, minhas amoras. E aí, como é que vocês estão, gente linda? Eu tô com saudade de vocês e vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu quero mostrar pra vocês aqui os meus produtos que eu tenho pra rosa do deserto. Claro, né, gente, que eu não uso tudo de uma vez. Cada um tem seu tempo, tá bom? Tem a farinha de osso, tem o fertilizante orgânico simples com a torta de banana. Não, ai, de mamona. Lá vai a vovó Lili. Eu tenho aqui o fertilizante pra... Esse daqui, ó, deixa eu te falar. Esse daqui é o 42012, micronutrientes. Ele serve tanto pra folha quanto pra raiz e pra folhagem, né? O pó de fumo, que também é bom pra matar as coxonilhas, matar os pulgões, matar os ácaros. Ureia, também eu gosto muito, que é pra dar o nitrogênio pra planta. Pra planta. Aqui é o calcário, que eu coloquei nesse vidrão aqui, o calcário. Esse aqui é os mocotes. 14, 14, 14. Olha, gente, que absurdo. Paguei 52 reais. Esse daqui parece igual, mas não é. Esse aqui é o NPK mais nove nutrientes. Ó, esse aqui eu paguei 15,50. Achei barato. Esse aqui. Esse enxofre, mas é mais o vovô Pedro que usa esse daqui, o enxofre. Eu gosto muito dessa marca Jimmy. A minha água oxigenada, sempre eu tô canela em pó. Esse aqui é o enraizador. Esse aqui é um monte de mistura, que agora eu não vou lembrar o nome. Mas também aqui já tem a ureia, tem o fúzio. É uma mistura aqui que eu comprei. Os copos, que agora eu tô colocando as estacas aqui no copo, já tá furado, ó. Tô colocando as estacas aqui no copo. E é isso, meu. Aqui é a água de fumo, que quando eu vejo um bichinho, eu corro lá e já aperto neles e tchau. Tchau. Não vem mexer nas minhas rosas do deserto. O que vocês acharam, meus amores? Ó, é claro, não fiquem preocupados, que isso aqui eu não uso tudo no mesmo dia. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua vez, entendeu? Olha só, gostaram da minha preocupação com a beleza das minhas rosas do deserto, lá do meu jardim? Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo que eu tenho aqui. Acho que não tem mais nada por aí, não. E vou mostrar pros meus amores, pras minhas amoras. A farinha de osso eu gosto muito, agora eu comprei a torta de mamona. Tá bom, meus amores? Isso é muito bom. Pra fazer o substrato, né? O substrato, ele vai precisar de um pouquinho de cada coisa. Olha só. E assim, eu tô muito feliz cuidando aqui das minhas rosas. Essa ureia aqui, ó, é 10... Cadê? A ureia. Fertilizante mineral simples. Isso aqui eu ainda não usei, porque eu vi que tem dentro desse daqui, ó. É o mesmo. Só que tem mais umas misturas aqui. Não consigo lembrar o nome agora. Eu coloquei nesse pote aqui, pra não ficar no saquinho. Então, é isso, meus amores. Eu queria mostrar pra vocês aí os produtos que eu uso pra adubar as minhas rosas do deserto. Por isso que estão lindas, maravilhosas e muitas... Muito floridas. Tá bom? Depois eu venho atualizando o jardim pra vocês. Um beijo no coração e desejo a vocês um ótimo final de semana. E logo eu volto pra mais dicas. Beijo no coração, meus amores. Não se esqueça, se inscreva aí no meu canal. Deixa seu joinha, por gentileza. Deixa o joinha, compartilha com seus amigos. Bora lá, que eu venho com novidades aí do meu jardim, beleza? Beijo!